e galera criatório super saiyadina ar em galera galera eu tô passando aqui para fazer uma enquete dos dois bonés é o boné da direita da minha direita ele é o boné do pisca que eu uso nos meus vídeos né a partir de agora eu não vou usar mais porque agora eu tenho meu boné e aqui galera na esquerda é o meu boné o boné do super saiyadina do criatório super saiyadina então eu queria que vocês fizessem galera uma enquete é eu tô fazendo enquete né aqui é o boné do pisca e lá é o boné do super saiyadina eu queria que vocês é dessem a opinião de vocês é sobre os dois bonés qual mais bonito qual mais estiloso é dos dois é só para fazer uma dar uma cutucada no pisca é da resenha também galera como eu e e eu gosto dessas resenhas com os parceiros com os amigos então tá aí galera os dois bonés boné do pisca e boné do super saiyadina qual mais bonito qual mais estiloso é lembrando que esse boné aqui o boné do super saiyadina está no sorteio gratuito galera um ano de sorteio gratuito é para meus inscritos para os inscritos do canal é tem um vídeo aí já rolando quem comentar vai estar participando lá no dia 31 dia 30 último dia do mês de cada de cada mês a gente vai estar fazendo o sorteio desse boné do boné do saiyadina é será um ano de sorteio galera são 12 bonés de graça é o sorteado o premiado vai pagar só os correios que é de 35 a 40 reais beleza então é isso galera boné do saiyadina boné do pisca para vocês da opinião aí de vocês qual dos dois é mais bonito qual dos dois é mais estiloso vamos dar uma cutucada no pisca aí para fazer uma raivinha o pisca mas ele tá ligado que ele é parceiro tamo junto e misturado meu galo